Vamos pegar aqui então e colocar ela já na aplicação de vista com um isométrico. Antes de começar, vamos fazer então o plano direito e fazer o esboço. Esse esboço, vou desenhar fora então, de qualquer relação. Esse esboço aqui já está definido. Vamos fazer de maneiras diferenciadas, vai ter outras opções. Vamos colocar então esse ponto médio aqui coincidindo com a origem. Então clicamos nele, CTRL, origem e opção criar ponto médio. Está feito aí. Não se preocupe pela questão do esboço. A gente pode ajeitar ele também. De qualquer forma. Podemos ajeitar. Sempre tem uma solução. Nesses casos. Esse caso aqui não está para o carro. Esse aqui não é aqui. Sempre tem solução. Como já está aqui na metade, tudo tranquilo. Vamos contar então. Essa altura aqui. Aqui é de 15. Essa altura aqui de 40. 50. 5. Como está na parte central. Essa aqui, CTRL, essa. São aqui colineares. E também iguais. Então, aqui. Também no meio. Cotando, então, essa dimensão. Está faltando. Que é o 60. O esboço é feito totalmente definido. Feito isso, é um recurso de ressalto. Opção. Serve para plano médio. Vamos colocar então 40. de forma orientado em dezembro. Ok. Então, vamos escolher esse plano. Vamos botar normal lá. E vou partir então para o desenho proposto. Vamos fazer então um esboço. de limpo. Vamos desenhar a geometria. Aparentemente, como eu vejo se desenhando. Vamos lá para o seguinte. Estou fazendo bem fora da posição. Com a geometria bem diferenciada. A alma flex pode ser feita de várias outras formas. Então, lembra muito a geometria, né? Uma mãozinha aqui. Aqui aconteceu um erro. E bem, posso deletar. Pegar a linha. E continuar. Pronto. Esse aqui é o esboço. Que aparentemente está ok. Mas ele está aqui ancorado também. Então, essa parte que eu tenho aqui. eu tenho que retirar. E eu vou fazer então. Vou te retirar a relação. Que é essa relação de coincidência. Essa outra aqui. Pronto. Esboço foi. Retirou a relação. E está por aqui então. Então, o que acontece? Dessa forma vamos cortar então. Essa medida e essa medida. Que tem 30. E essa outra aqui. E essa outra aqui. Que também tem 30. Feito isso. Então, ele está começando a se definir. Então, vamos lá. A parte então vai. Essas duas questões. Vamos lá. Temos aqui. Essa parte aqui. Essa parte aqui. Essa parte aqui. São colinares. E iguais. Então, vamos escutar. Vamos botar aqui na cota. Demissão inteligente. Demissão inteligente. Demissão inteligente. Que a história foi já selecionada. Essa parte aqui ficou com 10. Começou. Foda. Então, a mesma relação temos para cá. Essa. Contra essa. Também é. Colinear. E igual. Se eu corto a dimissão inteligente. Com a medida de 10. Ou eu posso falar aqui. E essa aqui. Contra. Essa aqui. Também é igual. Então, se depois fosse cotado com 10. Outra solução. Ela é uma outra cota. Nessa daqui. E definir ela como. A dimensão de 5. A forma orientada. 5. O que temos então? Demos que. Essa daqui. Control. Essa daqui. Também são iguais. Entidade com esta. Também é colineada. E esta entidade. Com esta aqui. Também são iguais. Então, uma vai. Passar na relação com a outra. Mesmo caso. Esse. Control. Esse. São. Colimiares. Iguais. Se são iguais. Então, essa relação inicial. Control. Essa. Também. É igual. E. Essa profundidade. Control. Essa daqui. Está cortada. Também é igual. Perfeito. Observe. Nós temos que. Agora. Colocar a rotação certa. E ao arrastar. Vamos perceber que alguma coisa está fora. Nesse caso aqui. Então, vamos arrumá. Essa linha aqui. Ela vai ser. Horizontal. Perfeito. Agora. Tem que centralizar isso aqui. Vamos pegar então. Uma linha. De centro. Que vai ser uma linha auxiliar. E colocar uma diagonal. Esse ponto aqui. Até esse ponto aqui. Como ela está amarrada. Se clicarmos na origem. Control nela. E vamos ter a opção de. Criar ponto médio. Então. Dessa forma. Ficou totalmente definido. Feito isso. Vamos para o recurso de ressalto. Esse ressalto aqui. Possui 30. Possui 30. E ainda falta. Um furo central. Que é passante. Então. Vamos lá. Nela. Pegar um desembolso. Retângulo central. Ela possui a mesma geometria. Ou seja. Essa daqui. E essa daqui. São iguais. Então. Essa entidade. Como essa daqui. É colineada. Deixando essa definição. Ficou pronto. Recurso de corte. Corte estudado. Opção. Passante. Dá espaço. Então. Isometro. Está feita a solução do problema. swatchante. Foi. Bem. Isso.